Ontem, aquelas imagens impressionantes que repercutiram não só na nossa região, mas também pelo Brasil e o mundo. O shopping, onde teve o teto que desabou, continua interditado e passou por perícia no dia de hoje. O trabalho vai ser minucioso e pode demorar alguns dias. E uma coletiva deve acontecer a qualquer momento para dar mais esclarecimentos. A gente acompanhou também a movimentação de funcionários aqui do shopping. Ontem, aquela correria danada, não conseguiram pegar seus pertences, então alguns vieram hoje e conseguiram pegar, enfim, os seus objetos. Olha, a prefeitura aqui de Osasco disse que a documentação do estabelecimento estava ok, só que o shopping foi cassado, não tem previsão para reabertura. E a laje que desabou ontem foi construída há 10 anos para fechar uma claribóica, aquela estrutura mais alta, geralmente de vidro, para clarear o ambiente. O desabamento aconteceu ontem por volta das duas e meia da tarde. Segundo um vídeo que circula pelas redes sociais, dá para ver o momento em que um funcionário está ali com um carrinho de limpeza em frente, em cima de um vazamento. Mal dá tempo para ele sair, começa aquela correria e aí acontece o desabamento. Para quem não lembra, aqui o Osasco Plaza tem um histórico de tragédia. Em 1996, teve um vazamento de gás que causou a explosão e matou 42 pessoas.